Fala galera, Necron aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago pra vocês novamente Bald's Gate 3, eu tinha trago o Bald's Gate 3 no início do canal né, a gente tava fazendo a série, a gente parou acho que no episódio 4, sendo que eu tinha perdido o save, deu problema no meu computador e eu acabei não continuando a série. Já teve duas grandes atualizações, eu tava jogando o patch 2, agora já tá no patch 4, então mesmo que se eu tivesse aquele save, aquele save não poderia ser mais utilizado. Então esse patch 4, ele trouxe uma grande novidade, que é uma nova classe, a classe Druida. Então eu vou recomeçar a série, mas com a classe Druida. Então a gente vai ter uma nova perspectiva e vamos ver algumas mudanças que teve no meio do jogo. O patch 2, ele trouxe algumas mudanças em relação ao pacifismo, de você ir pela rota de não querer matar ou enfrentar todo mundo. Então ele trouxe mais possibilidades de diálogo. Já esse patch 4 traz o Druida e então vai permitir novos diálogos e até novas animações. Eu acho que, se não me engano, no Speak with Dad, quer dizer, você falar com os mortos, tem uma nova animação. E eles também melhoraram muitas coisas, e inclusive colocaram uma nova ferramenta nos dados, pra quem tava com um problema na jogada de dados, pra decisões. Mas enfim, gente. Mas antes de começar o vídeo, quem puder já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e toca no sininho pra ver os próximos vídeos. Hoje eu tinha dito que seria Guardian Quest, mas por causa dessa grande atualização, eu decidi recomeçar a série de Baldur's Gate hoje. Então vamos ver um pouco novamente. Eu vou jogar rapidamente aquele início, então se você quer ver mais em detalhes aquele início da gameplay, dá uma olhada lá nos vídeos anteriores. Aqui eu vou fazer esse vídeo, só vai ser a criação do personagem, mas no vídeo seguinte eu já vou voltar com ele um pouco mais à frente, ou vou fazer pequenos cortes durante o gameplay e apenas nos diálogos, pra ver as diferenças. Beleza, galera? Enfim, gente. Então, novo jogo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A sabedoria da arma Bem, eu acho que é isso Enfim As outras duas É resistência, essa aqui produz Um foguinho Bem, pode até Que seja interessante, mas eu acho que essas duas Aqui, acho que combina mais com a pegada Do que eu quero fazer com o druida A gente também tem As magias preparadas São magias mais fortes, mas você só pode usar Poucas vezes ao dia Então tem que ser descansar Para você poder usar novamente A gente tem algumas aqui novas Por exemplo, a gente tem esse goodberry Que você conjura Quatro frutas Berries, que eles vão Recuperar a vida Dos seus aliados Um dado de quatro Eu acho que Daqui, ah tem um entangle Também, entangle eu não sei se você Lembra, mas era aquele terreno Daqueles vídeos, eu acho que do episódio Dois e episódio três Quando você andava Você podia ficar Eras vinhas, né? Então isso aqui você pode fazer Você pode colocar Algumas vinhas aparecendo no chão Para você conseguir impedir Do inimigo de andar Isso aqui vai ser bem interessante Eu vou usar isso Thunderwave eu não sei se eu uso E nem o Speak with Animals Porque Falar com os animais Eu já vou ter essa habilidade Por causa do druida Isso é uma habilidade do druida Como você se vira em um animal O druida tem essa capacidade De virar animais diferentes Isso vai ser bem interessante Eu não joguei ainda com ele Mas vai ser bem legal A gente aprender isso juntos Mas eu acho que o Thunderwave é até interessante Eu não sei Entangle e esse Goodberry pode ser Talvez É, eu vou deixar essa Porque qualquer coisa A gente pode mudar Tem isso aqui de você Criar ou destruir água Né? Bem, eu não sei se isso aqui O quão útil isso é Destruir água Criar água eu sei que é útil Em terrenos que tem fogo Mas destruir Eu não sei até que ponto A gente vai usar isso Eu acho que a gente pode usar O Thunderwave Né? O Goodberry para recuperar a vida Junto com esse aqui De curar Você cura um dado de 8 Mais 3 O Entangle Que vai ser para controle E um Goodberry para vida E o Thunderwave De vocação para você Fazer com que eles Se afastem E usando isso Com aquele outro chicote Que é o Thorn Whip O chicote de Espinho Então acho que pode ser isso aqui Aqui tem algumas proficiências Tem alguns benefícios De você ter escolhido o Druida Então aqui são algumas proficiências Em alguns tipos de arma E alguns tipos de Armadura Aqui a gente tem Algumas proficiências Algumas habilidades Então você vê por exemplo Aqui a gente já tem Essas habilidades Que é Athletics Atleta Stealth Percepção E sobrevivência Stealth é você ficar escondido Sem ninguém te ver A gente pode também escolher Duas outras proficiências A gente já ganha o Survival É que são essas aqui Já tem essas quatro daqui No caso A gente pode escolher Eu pensei na natureza Que a gente Em questão de rolo A gente Nasceu na natureza Moramos na natureza A gente tem que ter isso E a outra É você lidar com animais Isso vai ser bem útil Bem interessante Essas possibilidades De você conversar com os animais E ter noções diferentes Das missões Das histórias O que aconteceu por trás Porque os animais Vem tudo Então acho que vai ser interessante Isso aqui Isso aqui é algumas habilidades Que não posso ter Mas tudo bem Aqui a gente pode mudar Um pouco as habilidades Eu não sei muito bem Esse sistema ainda Não entendo Tento pegar um pouco Mas ainda sou um pouco Noob Vamos dizer assim Nessa pegada Das habilidades Do Dungeons & Dragons Mas eu acredito Que eu vou diminuir Um pouco de destreza Para aumentar A minha inteligência Eu não sei até que ponto As habilidades Que habilidades Eu vou usar de inteligência Eu não sei se Essas aqui Essas aqui são magias Eu não sei se É a inteligência Ou a sabedoria Talvez Aqui ó Druidas Rangers E clérigos Usam Sabedoria Como habilidade Dele Então inteligência É mais Para magos Então pode ser Vamos usar então O recomendado Que eu acho que Destreza também É interessante Vamos usar o recomendado Eu não vou mexer Tanto no recomendado Eu acho que A gente já criou O personagem A gente tem Outras origens No vídeo anterior Lá No vídeo 1 Episódio De 1 Parte 1 Eu acho que Um dos primeiros Vídeos do canal Eu dei uma explicada E mostrada melhor Em todas as classes Em raças Com um pouquinho Mais de detalhe Então quem quiser saber Mais informações É só dar uma olhada Lá no outro vídeo Beleza galera Esse vídeo realmente É um bem rápido Só pra gente fazer Essa criação E mostrar A nova classe Druida Que aí a gente vai começar No próximo vídeo Semana que vem A gente vai começar A jogar com o Druida E a gente vai ver As habilidades dele Em ação Beleza galera Então o vídeo De hoje Foi esse Eu vou colocar Aqui só um 24 Pra gente poder criar A pessoa Que nos atrai Que vai ser também Um elfo Vai ser um Um elfo Da floresta É Mesma coisa Um tom mais rosadinho E Eu não vou Personalizar muito Em detalhes Mas Eu acredito Que isso também Não deve influenciar Em muito Mas bem gente O vídeo de hoje Foi só Espero que vocês tenham gostado Dessa nova classe Dessa nova Atualização Duas novas atualizações Desde o último vídeo Que eu fiz Então espero que Vocês estejam animados Que nem eu estou Pra começar essa série Desse jogo Que eu gosto Para caramba Da mesma forma Que eu gosto de Pillars Eu também gosto Bastante de D20 Inclusive eu até posso Trazer o D20 O D21 e o D22 Mais na parfaite Se vocês quiserem Galera Então não deixem de comentar Se vocês quiserem Que eu traga algum jogo Tá Vocês sempre Podem comentar Se vocês quiserem Que eu traga algum jogo Específico Inclusive eu já falei No vídeo do Pilosof of Turrent Que eu vou trazer Pathfinder Eu não sei quando Mas eu vou trazer Para o canal Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês estejam animados Que nem eu Para ver o jogo E o Druida Em ação Então gente Vejo vocês no próximo episódio Na verdade eu vejo vocês Na segunda-feira Com Guardian Quest Reino 4 Beleza galera Então Tchau tchau Fiquem agora Com a Cinematic Do início do jogo Tchau 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 Tchau